É isso aí. Posso continuar com as notícias aqui? Por favor, jornalista baiano. Calma aí, só um pouquinho, só um pouquinho. Caixa preta, material está aqui. Após desistir de ser o Ken humano, você lembra desse cara aí, né? Claro, o Ken humano. O Ken humano. O jovem, ele virou auxiliar de pedreiro em São Paulo. Ah, ele existiu? É, e aí tem uma... Ele largou o Ken. É, ele foi pra obra. Aí foi pra obra, né? Aí ele botou assim, ele fez uma frase assim, ó. Gosto mesmo de estar na obra. Tá aí. É isso aí. Resolvido. É isso aí. Mr. Adam. Isso, é o Mr. Adam. Abandonou os planos de 42 procedimentos cirúrgicos e hoje se transforma no boneco apenas com maquiagem. Ah, ele ainda faz a mão. Sabe o que vai ter? Vai ter o filme da Barbie, né? Demaquilado, ele não é ninguém. E o Ken humano vai ser o Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ah, vai ser ele? E a Barbie vai ser a Margot Robbie. A Margot Robbie. O ser humano mais bonito do planeta Terra. Mas eles não vão interpretar bonecos, né? Aí é que tá. Sim, é live action. Isso, é. Aí é o seguinte... Não é que nem aquele filme da Barbie que tem de 3D. Essa é a loucura. A Barbie, ela não é como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk, o Super-Homem, que tem uma história pra ser mostrada. As histórias estavam no quadrinho, entendeu? A Barbie e o Ken são só bonecos. São só um casal. E tu criava a história. Ah, sim. Tu fazia o que tu queria com eles. E aí tinha a casa, o carro... A grande treta foi que não tinha a Barbie com a pele morena, não tinha a Barbie negra, a Barbie gorda, a Barbie japonesa, o Ken só era loirinho com o olho azul, tipo assim. Mas depois veio... Aí veio tudo, veio tudo. Mas isso aí não é uma história. Isso aí é só um estereótipo. E aí ninguém sabe o que vai ser o roteiro. Veio Barbie... A Barbie vai ser o quê? A Barbie vai ser uma pau no cu? A Barbie vai ser legal? A Barbie vai ter de surba alimentar? Ela vai comer e vai vomitar? Isso. Ninguém sabe o que vai ser a Barbie, mas ela vai ser a Margot Robbie. A Barbie... Transa. É. É isso aí. Porque as crianças não transavam. Eu lembro que eu... Eu transava. Não, eu com o irmão... Aí que tá. Eu com o irmão mais velho, eu ia lá e fazia a sacanagem. Gente, montava, né? Uma suruba. Montava um surubasso no quarto das gurias. Né? Com os bonecos deles. Mas assim... As gurias chegavam e falavam e nem entendiam o que tava contando. Entendiam sim. Três anos. Três anos de idade não pega. Três anos não entende. Três anos não pega. Não sabe nada. Não sabe. Mas é assim... Essa coisa de brincar com Barbie das primas e fazer suruba é um clássico, né? Ah, sim. Isso é. Talvez as primeiras coisas que o menino exerce sexualmente sejam com as bonecas. Junto com aquelas revistas que tinham. Que eram as revistas pornô. Tio Duda. As bem bagaceiras. Tio Duda tinha essas aí. Que era bagaceira. E tu já pensaram a dificuldade que era pra fazer aquela revista? Era foto, né? Não, o cara tinha que ficar oito horas de pau duro. Sim. E vai fotografando e vai separando. E em algum momento ele tinha que gozar. Sabe? Tipo assim, era horroroso, cara. A dor no final do dia, você marcar. Oito horas depois. Horrível. Eu tô com esse troço. É uma dor parecida com o quê? Oito horas de pau duro. Vai gangrenando o pau do cara. Vai assim? Só com uma injeção de adrenalina na cabeça pra baixar. É o priapismo. É. É o priapismo. É horrível. Que tem uma origem grega. Vai arrochando o pau todo. O cachê devia ser muito bom. Tem um mito grego que é exatamente isso, que é o priapo. Priapo. O priapo, ele tava numa festa com todos os deuses. Tava a deusa Atena. Putaria. A deusa não sei o quê. Não, eles estavam ali comendo ambrosia. Isso. Que é o que eles fazem, né? Eles não comem, né? Não comem comida. Sim. Eles só comem ambrosia. Tanto que as oferendas pros deuses gregos eram gordura queimada, porque eles gostavam de sentir o cheiro. Eles não comiam, entendeu? Tu vê só. Mas eles curtiam o cheiro de churrasco. Aí tá, o pria pula na festa e foi fazer o quê? Foi tentar agarrar quem? Afrodite. E aí pegaram ele no ato e disseram, tu vai ficar de pau dura agora, eternamente. E aí ele ficou. E aí é por isso que o nome é priapismo. E aí inventaram a calça de monetom, que favorece muito, né? A calça de monetom sem cueca é uma entrega especial. Não, é até sexy. Especial. Sim, é mais bonito. É. A calça de monetom, ó. Melhora, melhora muito a vida do cara. Melhor do que essas calças apertadas que dividem os bagos no meio, né? Não, o Zezé de Camargo, por exemplo. Não, o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo, ele não tem mais um tico, uma bola. Tem um bolo ali. Tem só um bolinho. Um bolo de um cupcake. Nunca mais ele se desembrulhou.